Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos preparar uns lanches super práticos, muito saborosos. A inspiração desses lanches é num vídeo viral do TikTok, que seria tipo um hacks de tortilhas. Eu adorei, eu fiz pela primeira vez, resolvi testar e me apaixonei, achei super interessante e também é super flexível em relação aos recheios que você pode usar e eu tenho certeza que vocês também vão adorar. E o primeiro lanche eu vou usar um recheio de grão-de-bico e um queijo vegano. Então aqui para fazer esse recheio de grão-de-bico numa frigideira eu coloco grão-de-bico já cozido, um pouquinho de pimentão vermelho ou amarelo, se você quiser pode usar só o vermelho, só o amarelo ou o verde. Depois eu tempero com um pouquinho de alho em pó, páprica doce, cúrcuma e um pouquinho de azeite de oliva, pimenta picante que é opcional, mas aqui se você quiser pode usar outros temperos, só tô dando uma sugestão aqui, para deixar esse grão-de-bico assim com saborzinho mais, sei lá, temperadinho. Agora para fazer esse lanche você tem que em primeiro lugar, é claro, ter uma tortilha. Essa aqui que eu tô usando é de 20 cm de diâmetro e aí você dobra ela assim, só para a gente marcar onde é o centro. Agora com uma tesoura, você pode usar uma faca, você faz um corte até o centro. Então ali onde ficou marcadinho que é o centro, você dá um corte e prontinho. Agora é só colocar os recheios. Nessa aqui eu vou usar espinafre, mas aí você usa o que você quiser até mesmo, esse refogadinho ali de grão-de-bico que a gente acabou de fazer, umas rodelas de tomate e aí um queijo vegano. No lanche 3, lá no finalzinho do vídeo, eu vou compartilhar uma receita de um queijo que leva 3 minutos para ficar pronto, então assista o vídeo até o final. E agora o que você faz é só dobrar essa tortilha, fazer tipo uma trouxinha. E aí fica muito prático de comer, fica bem saboroso, porque você vê exatamente as camadas. E por último, você tem que grelhar. É claro, essa parte aqui é super importante e é o que vai dar um sabor todo especial nessa tortilha. Eu passei um pouquinho de azeite de oliva na frigideira e eu douro em média 5 minutos de cada lado, mantendo o fogo em médio. E eu pego uma tampa e dou uma pressionada, porque daí o queijo e todo o recheio acho que fica mais firme. Aqui, se você quiser, pode grelhar mais tempo ou menos tempo, depende do seu gosto. E olha como fica bonito, fica bem fácil de comer, porque você pega uma trouxinha mesmo e você tem várias camadas de recheio. A próxima receita vai ser um recheio doce. Esse aqui foi o meu preferido, meu marido também adorou. E o próximo lanchinho, a próxima tortilha, vai ser doce. Esse aqui ficou uma delícia, a gente também super recomendo para quem quer um docinho. De novo, você tem que cortar a tortilha até o meio. Depois eu tô colocando aqui pasta de amendoim, alguns pedaços de morango. Esses recheios, como eu já falei anteriormente, são opcionais. Se você tiver outra ideia, é claro, você pode modificar aqui. Rodelas de banana e aí alguns pedaços de chocolate. Esse aqui é um chocolate 80% cacau. E aí eu acrescentei um pouquinho de açúcar mascavo por cima das bananas e um pouquinho de canela. Esse aqui, gente, ficou uma delícia. Mata toda aquela vontade de comer docinho. E aí, de novo, como na receita anterior, você só dobra a tortilha, faz tipo uma trouxinha. Você sempre tem que segurar um pouquinho a borda para que o recheio não caia todo para fora. Mas é super fácil. Depois que você pega o jeito, é muito rápido mesmo. E aí, de novo, a gente vai grelhar. E aí, quando a gente grelhar esse aqui, o chocolate vai derreter. Eu acho que esse aqui teria ficado mais prático se eu tivesse colocado o chocolate aonde eu coloquei o morango, porque teria ficado mais no meio. Como o chocolate ficou bem baixo, ele rapidamente derreteu, porque ele aqueceu, né, logo que eu coloquei na frigideira. E um pouquinho dele acabou se perdendo aí durante a grelhagem, mas ficou super gostoso. Essa combinação de pasta de amendoim com chocolate, banana e morango ficou perfeito. Você também poderia colocar aqui coco ralado. Eu acho que também teria ficado muito, mas muito gostoso. E o último lanchinho, eu vou usar carne de jaca. Aqui eu tenho jaca desfiada e eu vou só acrescentar um pouquinho de molho e barbecue. Se você quiser temperar de outro jeito, é claro, fica ao seu critério. E aí, eu vou colocar na airfryer para dar uma douradinha, para dar uma secadinha. Eu gosto muito de fazer isso, eu acho que fica muito gostoso. Eu uso também para rechear a pizza, faço desse jeito. E aí, eu levo lá por mais ou menos 12 minutos em 200 graus. Você tem que ficar de olho até ela ficar bem sequinha e douradinha. E o queijo que eu mencionei antes, que eu já compartilhei várias vezes aqui, eu uso leite de coco culinário. Depois eu coloco um pouquinho de sal, alho em pó, cúrcuma ou açafrão da terra. Levedura nutricional, que é opcional, mas eu recomendo. E aí, polvilho doce. E o polvilho doce é que vai dar uma elasticidade nesse queijo. Quando ele aquece, ele derrete e fica muito bom. Já compartilhei várias vezes aqui. Se você não gosta de leite de coco, eu estou usando aquele de garrafinha bem cremoso, com bastante gordura, porque eu acho que dá uma elasticidade melhor também no queijo. Você pode usar castanhas de caju. E aí, você bate e faz um leite. E aí, você faz esse processo igual que nem eu fiz aqui. Mas olha como ele fica bem elástico mesmo. E aí, quando ele aquece, ele dá uma derretida. Eu uso esse queijo aqui pra fazer sanduíche grelhado, pra rechear pizza, várias coisas. Sempre fica gostoso, na minha opinião. E nessa tortilha aqui, eu estou usando um pouquinho de acelga cortada em tiras. E aí, eu coloco um pouco desse queijo. Ele ficou na geladeira aqui de um dia pro outro, então ele deu uma endurecida. Ele fica tipo como se fosse uma mozzarella. Eu coloquei bastante. Acho que eu já exagerei. E aí, poderia ter colocado um pouquinho menos, mas ficou muito saboroso. E aí, a jaca aqui, como vocês podem ver, ela ficou bem douradinha, bem sequinha. Ficou uma delícia. E aí, aqui eu resolvi colocar cenoura ralada, mas também tomate. Teria ficado maravilhoso. E aí, de novo, como nas receitas anteriores, você só dobra a tortilha. Faz uma trouxinha, sempre segurando a borda, pra que o recheio não caia todo pra fora. E aí, você leva lá pra grelhar. E mede aqui, cinco minutos de cada lado, em fogo médio. Mas aí, você pode ajustar se você quer ele mais grelhadinho ainda. Eu deixei o meu dar uma boa queimadinha por baixo, porque eu queria. Só a parte do queijo, eu acho que eu poderia ter grelhado um pouquinho mais, porque ele teria dado uma derretida um pouquinho maior. Ele derreteu, mas não derreteu o suficiente. Quando ele aquece, ele começa a derreter mesmo. Começa a ficar mais, assim, elástico. Mas ficou uma delícia. Eu demorei um pouquinho aqui, depois que eu grelhei, pra filmar. Então, o queijo acabou dando um pouquinho mais solidificada. Mas, se você comer quentinho, fica muito gostoso. E, é claro, você pode usar também alguns vegetais grelhados aqui, como recheio. Às vezes, eu coloco, por exemplo, abobrinha grelhada. Fica muito gostoso. Berinjela grelhada, tomate seco. Sei lá, o que você é sua criatividade. Que eu tenho certeza que vai ser seu lanche preferido. E fica tão bonito, gente. E isso era, então, tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Beijos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.